A pichação da fachada da sede da OAB em Taubaté motivou o vereador João Vidal a chamar atenção para o problema que tem afetado vários prédios da cidade. Ele fez sugestão para combater o ato de vandalismo. Porque se combate a pichação com, é claro, a fiscalização, com a atuação das forças ligadas à Secretaria de Segurança, porque é uma invasão de patrimônio, é um ataque ao patrimônio, mas também a pichação é um meio de visibilidade do invisível. E daí eu faço um link com a necessidade de políticas públicas para jovens na cidade para saber quem são esses, saber quem são esses meninos, meninas que se manifestam e de alguma forma incluí-los para que eles não precisem utilizar desses espaços para expor as suas marcas. Marcas e com isso sujar a cidade, deixar a cidade feia e estragar os imóveis públicos e privados. Vidal registrou a reclamação de um munícipe sobre um outdoor com cenas sensuais instalado na porta de uma escola. Ele lembrou que tramita na casa um projeto para regulamentar esse tipo de publicidade. Eu me sensibilizei por isso, eu acho que não há necessidade dessas propagandas serem vinculadas na cidade, porque pode ser uma afronta a muitos valores que nós temos e eu, de fato, gostaria de ver isso discutido aqui na Câmara em breve, porque atenderam o apelo desses pais. Existe outdoor incentivando, instigando a promoção de motéis em portas de escola. Se um dia tivesse filho, talvez meu filho há de crescer, eu não sei se gostaria disso.